Desde que a lua equipe-se sobre o sol E a noite antecipe as estrelas Fonte de luzes no teto do jardim Entre mim e o céu, você no universo Nunca esteja assim tão só Em cartaz na solidão Toque os pés no chão Curra de mãos dadas pelo campo Dê-se outra chance pra sorrir Com os olhos transbordantes da felicidade Do que é válido viver Doe a metade por inteiro Pensamento com verdade Lua transparente sob o sol Terra farta de gente sã Conta o menino que tudo era lindo As verdes matas Vida do homem saindo cedo pro trabalho A mesa cheia Leite, pão com manteiga, queijo molhado Crianças bonita, saúde no rosto do vermelho Ninguém tinha medo de viver Porque no horizonte nascia o sol mais bonito Chovia sempre Feliz era a vida dessa gente Feliz era a vida dessa gente Feliz é a vida, gente Dê-se outra chance pra sorrir Com os olhos transbordantes da felicidade Do que é válido viver Doe a metade por inteiro Do pensamento com verdade Lua transparente sob o sol 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 Lua transparente sob o sol